E cá está, finalmente, a primeira trovoada aqui nos Estados Unidos. Começou agora a chover bastante e acho que vamos ter que recolher. Olá pessoal, novamente, são seis e meia da tarde neste momento, saímos à uma da tarde do hotel, depois de almoçarmos, e ainda não paramos, temos a andar aqui para trás e para a frente. Estamos aqui numa estrada pouco habitual no centro dos Estados Unidos da América, muito bonita por acaso, mas vamos ao encontro de uma tempestade, não muito severa, mas ao menos vamos ver se apanhamos alguma trovar durante esta noite. Bom, e depois de mais uns quantos quilómetros para tentarmos captar esta trovoada que tínhamos aqui em frente, ela ganhou características de trovoada severa. Realmente de acordo com a classificação do Storm Practicing Center. No entanto, quando chegamos ainda deu para fazer algumas filmagens, mas não aparentava assim nada de muito severo. Algumas estruturas interessantes, algumas mamadas. Deu um pôr do solo engraçado, fazendo aqui algum time-lapse. Mas pronto, foi o que deu o resumo do dia. Duas trovoadas, alguns raios visíveis e esta última agora trovoada severa, embora sem relâmpagos visíveis, mas com uma boa estrutura. Não é verdade? Deu um pôr do solo engraçado, ali de trovoada, a vida do sudeste. Já está. A destas trovoadas chegou mais perto e está muito longe. Pois é pessoal, parece que afinal depois de termos saído daquela trovoada severa, não foi assim muito severa, no regresso aqui para o hotel, formou-se uma bela de uma trovoada, aqui a uma hora de distância. A trovoada ainda tinha uma boa cadência, houve uma altura que tinha ali dois por segundo, ou um por segundo. Já foi um dia que se deu as expectativas, portanto já ficamos todos um bocadinho mais animados. Não contávamos com nada. Agora vamos ver os próximos dias o que é que nos vão reservar. Amanhã, amanhã aqui no norte do estado de Missouri, é capaz de poder ver alguns suprimentos.